Desânimo, lógico, pelo menos isso, né, se ele estivesse feliz aí que era loucura, desânimo por tudo. Falou também, outro ponto aqui que eu tuitei sobre a equipe tá sem confiança, inclusive foi um dos pontos mais debatidos dessa coletiva desse início, que acabou a confiança, que perdeu a confiança e que leva tempo e que sabe que não tem tempo, então pronto, acabou a confiança, perdeu a confiança, então é sacola daqui até o final do campeonato. Eu acho que vai muito além de só perder a confiança, não acho que é só problema de confiança, tem um momento ou outro que é de confiança, inclusive do Luciano Juba, eu acho que às vezes falta muita confiança junto a um momento ruim, uma peça ou outra que às vezes para fazer algo diferente, mas parece que a confiança foi para o lixo, mas achou um novo motivo, exatamente, eu ia falar disso agora, Carlos, Carlos falou, a culpa agora vai ser da confiança, já foi problema do calendário, já foi problema do gramado, já foi problema dinheiro, elenco curto, agora o problema é o da confiança, o problema agora é o da confiança. Ai, meu irmão, é o que tem, é o que tem para hoje. Ai, meu Deus, é coisa. Falei um pouco sobre essa coletiva, abriu mão, como eu falei do G6, em outras palavras, não tinha nem como ser diferente de uma vaga direta, tentar ser o primeiro desse campeonato, ou seja, conquistar uma vaga em pré-libertadores, abatimento mais uma vez, tentou não ser repetitivo nas respostas, e deu a entender, pelo menos para mim, Marinho, não sei se para você, que o Lúcio, a depender do que acontecer, vai jogar dia 20, tá? Sim, sim, eu percebi isso também, e ele olhou, a hora que ele olha para o lado aqui, o Cadu estava aqui onde está esse extintor, mais ou menos aqui, ele deu a entender o seguinte, não sei como é a questão de minutagem e tal, e de retorno, por que essa de retorno? Se o Arias não jogar o segundo jogo, o Bahia deve tentar um voo, já tinha um voo fretado, alguma coisa para o Arias. Eu já digo aqui hoje, eu não faria, eu boto o Gilberto no jogo, eu boto o Gilberto no jogo, eu boto o Gilberto no jogo e pronto, a questão do Lúcio, pô, é o que você falou, está em Salvador, se entrar 15, 20 minutos, não importa, vão colocar o Lúcio em campo no dia seguinte, a questão da cerveja também, um pouquinho de calma, está voltando, então não vai ser titular por agora, o Gabriel deve ganhar dessa vez um outro parceiro de zaga, eu acho que pelo que ele falou da situação do David, o Cuesta deve ser o escolhido, ou até, eu acho que ainda causa essa interrogação aí, porque ele quase disse que o David trocou de lado, depois ele falou, não, mas é um Dextro pela direita e tal, porque o David vinha jogando pela esquerda. Eu acho que tipo, as perguntas feitas para o Rogério, onde ele passou para o lado mental, falou, pronto, não é treinamento, não é físico, é a cabeça, né, tipo, desliga, um exemplo, o Gilberto errou o primeiro lance e não acertou mais nada no jogo, né, o Cauli que a gente tanto criticou, estava melhor do que o Everton no jogo, e ele tirou o Cauli primeiro, aí o meio campo do Bahia não armou mais nada. Segundo tempo do Bahia foi muito abaixo, muito abaixo mesmo, né, e o bicho pega nessa reza final, porque é um Palmeiras brigando pelo título, Botafogo empata hoje, bem um Palmeiras brigando pelo título, depois você pega um Atlético lutando contra o rebaixamento, e outras equipes chegando, poderia ser pior se o Vasco não tivesse perdido, né, poderia ser pior se o Atlético Mineiro e o Cruzeiro na outra rodada também não tivesse sido derrotado em seus jogos, então, é um Bahia que vem deixando a desejar nessa reta final do Campeonato Brasileiro, e que a gente torce, né, faltam cinco agora, né, Yuri, cinco, cinco jogos, torcer para se manter aí entre esses oito aí, conquistar essa vaga aí, quem sabe. Eu admito que eu não tenho mais confiança em ter do torcedor, e o campeonato ainda se mostra isso e a posição, e a gente vai continuar falando de Libertadores, mas de sentimento de confiança, eu e Yuri Santana, eu realmente não tenho. Não tenho quando você tem um time que nos últimos onze jogos perdeu oito, oito de onze esse Bahia perdeu, oito de onze, um segundo turno ridículo. Segundo turno ganhou quatro, segundo turno ganhou quatro. Ganhou quatro. Quinze jogos, só ganhou quatro. Exato, junto com várias equipes ruins, o Bragantino que venceu uma no campeonato do segundo turno, que foi o Bahia, um Juventude que venceu quatro nesse segundo turno. Atlético Paranaense acaba de empatar contra o São Paulo aí. Eu realmente, eu não tenho confiança que esse final de ano, não consigo olhar a vontade nos olhos de um desses caras. O abatimento na cara do CN é nítido, é nítido. Não sei se de perder elenco, não sei se de não conseguir extrair mais nada, não sei se de frustração por um resultado, mas o abatimento é nítido. Tá pedindo pro ano acabar, Yuri. Tá pedindo pro campeonato acabar, tipo, acaba logo que eu tô em sétimo, em oitavo. Acaba desse jeito aí, é melhor do que ficar pior e tal. As palavras do Soriano de tipo, pô, ano passado a gente tava na M, esse ano não tá. Tipo, mostra o seguinte, gente, tá tudo ok, calma. Não precisa de desespero, não, pô. Pô, velho, se o comandante não tá batendo na mesa e dizendo, bora, eu quero isso. Calma, tá pouco ainda e tal. Não tá ok. Olha só, ano passado, ano passado a gente tava alinhado. Esse ano não tá e tal. Então, assim, é um campeonato que, pô, beleza. O Rogério pode querer Libertadores, alguns atletas podem querer Libertadores. Mas que pra quem tá ali, como mesmo disse, tipo, pensando de cabeça fria e tal, tá achando que tá ok, tá tranquilo e vamos nessa, velho. Então, você tem o São Paulo que o Rogério não ganha, o Flamengo que o Rogério não ganha. Aí vem agora e começa essa coisa do time lá de baixo. Que a gente vai e ressuscita. O Juventus tinha seis jogos sem ganhar. Agora quem tem seis jogos sem ganhar é o Bahia. Vai pegar o Palmeiras e o Palmeiras não vai ressuscitar. Bora ver como é que vai ser esse time dentro da Fontenol. Como é que vai se comportar. Porque vai ter aí a data FIFA. Vai ter a semana cheia aí pra tá treinando. Na minha opinião, o grupo não quer manchar a tradição de não demitir com o campeonato andando. E outra. Tem algum problema interno. Everton Ribeiro, Caio, irreconhecíveis. Meu irmão, você para de gastar, então, no final do... Ou no início do ano. Para de gastar com o Campeonato Baiano. Bota logo na cabeça. Que são jogos que vai desgastar para o final da temporada. Sei lá. E acabou. Monta o time para o Campeonato Baiano e pronto. E digo, não. Esses aqui não vão jogar, não. Tipo, Everton, Cauli. Os onze que ele tem hoje. Cauli, quem mais? Lúcio, Ademir e tal. Mas não vai jogar e pronto, né? Esses daqui vão ficar aqui para a Copa do Nordeste. E acabou. Ah, o jogo da Copa do Nordeste em Teresina. Não vai. Manda o Sub-20 do Baiano. O time vai ficar aqui. E também não joga. E pronto. De setembro até cá. Ou seja, nos últimos dois meses. Pouco mais de 60 dias. Bahia tem o pior aproveitamento entre todos. Todos. Não estou tirando Atlético Goianiense. Estou tirando ninguém. O Bahia tem o pior aproveitamento entre todos os times desde setembro. Dez jogos. Dois triunfos. Um empate. Sete derrotas. 23,3% de aproveitamento. Dez gols marcados. Dezoito sofridos. Treze, três finalizações para marcar um gol. E seis para sofrer. Ou seja, precisa finalizar o dobro. Para marcar. Eu não sei qual é a discórdia que querem plantar. Mas Júnior Santos está perguntando aqui se é a impressão dele ou se o Rogério Senni não suporta. Eu acho que não suporta é uma palavra forte, né? Não suporta responder. Pergunta minha. Eu acho que o Rogério está de saco cheio de qualquer um de Salvador. É só você assistir a coletiva de Salvador. Assista do Rio e veja como quando o cara perguntou se ele tinha estudado o Vasco e como ele respondeu. Rogério Senni está de saco cheio de Bahia, gente. De reta final de Bahia. Não é comigo, não é com o Yuri, não é com o Barauna, não é com o TV Bahia, não é com o repórter do Rio. Ele está de saco cheio disso. É o que eu estava falando. Está querendo que o ano acabe. Querendo que o ano acabe. Para dizer assim, pronto, chega. Vou respirar aqui, vou aliviar. E ano que vem a gente monta um outro projeto aqui, vai reavaliar o projeto e tal. Eu nem quis perguntar de pré-temporada, porque assim, uma coisa que dá para dizer aqui, e o Yuri sabe disso, o Cadu, ele blindou o quanto pôde a questão de pré-temporada nesse ano. De ter vazado manchas e tal, que não vazou, né? Ele não deixou sair isso. O Bahia recebeu uma proposta de fazer uma pré-temporada na China. Ele não aceitou, seguiu no campeonato e isso não vazou. A gente trouxe depois para vocês, apenas porque ele falou que recebeu o convite para a pré-temporada e não aceitou porque estava no meio do campeonato. E o que o Fernand faz na entrevista de falar que a pré-temporada vai ser em Girona e tal, acaba que, de certa forma, pode até soar mal dentro do grupo. Tipo, pô, nem determinou ainda o que é, porque até então, o que era passado para a gente era de que pré-temporada só ia ser definido quando acabasse o campeonato. Se fosse libertadores diretas, se fosse pré ou não, sul-americano que fosse, aí é que iria definir algo de pré-temporada. Mas, pelo visto, já está definido e estaremos lá, como foi em Deus, eu e o Yuri Santana, MG, se tirar passaporte, que MG nem passaporte tem, está querendo sair de casa. A gente vai organizar isso direitinho aí para estar com vocês.